Júvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. A polícia tenta localizar e prender Luciano Lages Trindade de trinta e sete anos acusado de aplicar golpes em Teresina principalmente na Zona Sul. A última vez que foi visto foi do conjunto Saci aqui na Zona Sul de Teresina. Ele aborda moradores se passando por seminarista do Sagrado Coração de Jesus. O seminário que fica localizado na PI cento e trinta saída de Teresina para Nazária. Ele que já foi preso em José de Freitas no passado aplicando o mesmo golpe. Ele diz para os moradores que já ajudaram o mesmo que precisa custear uma viagem para a Trindade no Goiás para o Santuário Pai Eterno. Vamos conversar com o padre que comanda aqui o seminário Coração de Jesus que fala e também alerta a população para que não dê dinheiro para que não receba esse golpista. O padre Alistone Carvalho reitor do seminário Sagrado Coração de Jesus vai conversar com a gente agora e faz uma alerta a população. Várias vítimas já procuraram o seminário para relatar como o elemento age. Ele já tem passagem pela polícia, pela mesma prática, cita o seu nome padre e outros padres aqui da capital aqui do seminário, né? É, Juvenal, nós soubemos desse indivíduo que tem praticado roubo, sobretudo ali na paróquia do Saci e usa o nosso nome, usa o nome do padre Aerto, o meu, dizendo que é do seminário. De fato, esse indivíduo já foi preso em 2013 por praticar o mesmo tipo de golpe lá em José de Freitas. Ele foi preso e foi solto e aí continua com o mesmo delito. As pessoas com a boa vontade que tem, né? Querendo ajudar, se submetem a esse tipo de pressão, dizendo ele que vai para o Pai Eterno, né? De fato, o seminário quer esclarecer e fizemos uma nota de esclarecimento dizendo que nenhum seminarista é autorizado a pedir dinheiro em local nenhum. Os bispos do Piauí já têm uma forma de sustentação do seminário. Claro, se você quer ajudar o seminário enquanto tal, existem programas como a Terra Sacerdotal em que a pessoa pode contribuir, que é católica, quer contribuir para a formação dos padres do Piauí, pode dar sua contribuição, mas não individualmente, pessoalmente aos seminaristas, nenhum deles é autorizado a fazer isso. E é impressionante como as pessoas fazem o mal com uma coisa tão séria e tão justa como é o nome de Deus e como é o nome da igreja, né? Tá certo, obrigado ao padre Wellstone Carvalho, que é o reitor aqui do seminário, como já disse, esse elemento que nós estamos mostrando já tem passagem pela polícia, ele inclusive na época que se passava por seminarista, que foi preso em 2013, se não me engano, ele roubou também, foi preso e autuado também por roubo de moto. Ele está sendo procurado, você principalmente aqui da Zona Sul, se vê esse homem, alerte, chame a polícia civil ou militar que ele precisa ser preso, tá aplicando golpes em nome da Igreja Católica aqui na capital.